O que é que tem de bom hoje, Perninha? Aqui tem um feijão com calabresa. Aqui tem um arrozinho, mas o pessoal come em casa. Macarrão com tomate seco e bucla. Aqui tem inhoque com tomate seco. Aqui tem um flicaceiro de frango. Oh, Perninha, isso aqui é bom. O que é esse, Perninha? Isso aqui, Perninha? É palmito com bacon e temperinho. Tá bom, né? Tá, isso aqui tá bom, né? O que o pessoal gosta de você ensinar? Pois é. Oh, pessoal, interija aí se vocês gostam. Dá um interagimento aí. Pra ver se vocês gostam disso aqui, ó. Como é que vocês... É o que? Palmito. Palmito e bacon. E temperinho, né? Cebolinha de cabeça, né? É, tá bom. Tá bom, né? E aqui, ó. Pô, então, interagimento, vocês gostam de pire de batata doce. Como é que vocês fazem? Eu faço assim, ó. Olha, fica bem cremoso, Perninha, aí, ó. Pire de batata doce. Aqui é um pire de batatinha inglesa. Aqui tem polenta, Perninha, ó. Polenta. Não é polentina. Não é? Não, é polenta, aquela do tacho mesmo. Do tacho mesmo. É, panela de ferro, cada uma hora, né? Aqui tem amôndega. Ó, galinha caipira, ó. Olha aqui, ó. Ô, pessoal, me dá um interagimento aí se vocês botam esses ovinhos aqui, ó. Da galinha cozinhar junto, aí, ó. Eu boto, vai ficar bom, né? Que um gosto diferente, né, irmão? Fica, fica. Fica uma delícia, né? Show, Rosinha. Galinha caipira. Aqui, ó, tem batatinha. Aqui tem tulipa. O que que é isso? Tulipa. O que que é tulipa? O que que é? Ah, diz que é asinha de frango? Essa semana veio alguém que perguntasse se tinha tulipa. Ah, daí é asinha de frango. Daí, eu sei o que que é tulipa. É asinha de frango. Daí diz que era asinha de frango, daí. Será? A tua cidade aí, gente? É asinha de frango? É asinha de frango ou é tulipa? Pergunta ali. É. Vamos lá, Rosinha. Dá um interagimento aí, Pau Fê. Aqui, ó. Aqui é bife, é rolê, Perninha, ó. Vai cenoura, vai bacon, vai pimentão. Aqui é um franguinho, ó, delicioso. Que é o nosso carro-chefe, né? Tem bife. Olha aqui esse bife, Perninha, que tá bom, né? E uma lasanha boionhesa. Olha aqui. É. Viu? Ó, tem bastante coisa ali também, Perninha. Tem bastante coisa boa, né, Rosinha? Ali, ó, tem franguinho. Franguinho é rolê. Tem peixe. Carne moída. Bananinha frita. Eita. Tem muita coisa. Tá bonito hoje, né, ó? Lá também. É, tem muita salada também. É. Tá uma delícia hoje, Perninha. Show, Rosinha. Beijo pra você. Não esquece do interagimento, por favor, aí, tá bom? Tchau.